Qual é a estratégia da Oi para fidelizar mais clientes com Oi Total? O objetivo da Oi com Oi Total é expandir o número de serviços na casa dos nossos clientes. A gente tem uma missão de transformar a casa analógica para uma casa digital. E quanto mais serviço eu colocar na casa desse cliente, mais digital fica essa casa. E a partir do momento que eu coloco mais serviço, significa um cliente de maior receita para mim, para a Oi, e também um churn menor. Cada serviço que a gente coloca na casa do cliente, o cliente fica mais fiel à Oi, fica mais satisfeito com a Oi e a gente reduz radicalmente o churn da companhia. Para o cliente, é economia. A partir do momento que a gente coloca todos os serviços num combo, a gente consegue dar uma proposta de valor para esse consumidor que a gente não acha no mercado. Então, a estratégia é expandir a base de Oi Total, é crescer essa base e ter uma retomada comercial forte com o produto.